As pessoas vivem comendo, bebendo a sua sorte. Por causa da seca que ocorreu muitos anos atrás, mas ainda a população vive os efeitos negativos. Falta de água e quando não há água, temos também outras doenças que aproveitam. E as autoridades do Estado Comunal, nesse caso municipal, se veem privadas de condições suficientes ou básicas para ajudar a população.